Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar para vocês o plantio dentro do vaso de porcelana. Aqui dentro eu já coloquei os pedriscos, na verdade eu coloquei foi brida. Eu tinha um pedacinho de manta beijinho que eu tirei de um vaso e eu vou colocar. Eu não ia colocar não, mas eu vou porque eu acho que ajuda também na drenagem. Ó, tá aqui. E agora eu vou colocar o meu substrato. Gente, perguntaram para mim por que eu uso carvão. O carvão é fungicida. Ele ajuda a matar qualquer tipo de... Qualquer tipo de fungo, bactéria. Por isso que vai o carvão. Os nutrientes não vêm do carvão, não. Os nutrientes vêm da terra. E de vez em quando é bom trocar o substrato, viu? Não digo assim, mais de ano, né? Eu acho que o substrato aguenta bem. E a areia, ela é colocada também não porque ela contém nutrientes. A areia, ela é colocada para a drenagem ficar boa. O nutriente, ele vem do esterco e da terra. Eu gosto bastante do substrato. Ó, eu nem vou apetar muito. Gente, essa aqui é uma equiveria pálida. Que veio lá do bando e da Fabi. Olha lá como abaixa o substrato. E eu vou... Outra coisa. Eu vou gravar depois para vocês um vídeo só de rega e de fazer o... E como faz o substrato. Hoje eu vou mostrar como é que eu rego esses vasinhos aqui. Gente, é um trabalhinho de formiguinha, mas é um cuidado que vale muito a pena. Eu uso seringa. Seringa para colocar água nesses vasos. Por que eu uso seringa? Porque aqui não tem... Não tem... É... Drenagem. Aí eu ponho pouca água. Mas eu tenho que colocar uma água que chegue até a raiz. Então eu levanto as boadinhas da planta e vou irrigando. Aqui nesse vaso eu vou colocar três seringas de água. Três seringas de água de 10 ml. Eu acho que já é o suficiente. Aqui está o meu vasinho. Gente, antes eu vou falar para vocês a verdade. Eu colocava com conta-gotas. Mas eu sempre gosto de colocar... Fazer uma rega por cima também. Então assim... Esse aqui é o meu... Ele é um pulverizador. Para quem queria ver, esse é um pulverizador. E assim... Olha lá, fica mais bonito. E essa planta dá para pôr a água por cima porque ela tem... Ela é bem ígida a folha. Tá? Então... Ela fica limpinha. E se ela tiver pó, a gente tira o pó com esse... Com esse vaporizador. Então... É esse o vasinho que eu queria mostrar para vocês. E eu queria falar para vocês também... Que eu fiquei muito feliz com os mil inscritos. Nós chegamos lá. Eu não vou fazer o sorteio hoje. Porque eu vou deixar para fazer a semana que vem. Eu vou mostrar todos os brindes da semana que vem. Porque... Eu falei que quando chegasse, eu ia marcar uma data. E está todo mundo esperando uma data. Então nós vamos fazer a semana que vem. Gente... Tem que limpar os vasinhos, né? Eu achei tão legal... Dar uma olhada no canal da Fran Natura. Ela limpando o cantinho dela. Gente... É uma belezinha... A limpeza que ela faz nos vasos dela. E... Eu vou colocar esse vasinho aqui. E eu queria mostrar para vocês. Olha... Eu plantei a jadeita e a dorete. Essas meninas aqui. E eu não irriguei elas ainda. E eu vou colocar... Irrigar elas com o vaporizador. Porque elas estão com as bordas manchadinhas de branco. Essa aqui, olha. Olha... Vou jogar na terra. Como ele está bem drenado, pode ser que base tudo aqui nesse pano. Aqui eu não coloquei porque ela é daquelas tormentosas, sabe? Ela é peludinha. Agora essa não. Essa é bem hígida. Então aqui é a jadeita e a dorete. Não foram nomes que eu inventei. São os nomes delas mesmo. Equeveria durete e equeveria jadeita. E essa aqui é a equeveria pálida. Então essas três vieram lá do Wanda e Fabi. terrários e mini jardins lá do Rio Grande do Sul. Lajeado, Rio Grande do Sul. Então por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração. Quinta da semana que vem nós vamos gravar o vídeo dos mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês. Eu fiquei muito feliz. E logo a gente já inventa outra coisa pra gente comemorar mais inscritos. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima.